Oi, tudo bom? O vídeo de hoje é essa maquiagem dramática com sobrancelhão, com cilhão, com olhão, com pelão, com bocão, enfim, tudoão pra gente zambar, pra gente humilhar, pra gente ofuscar, pra gente parar, pra gente tombar, pra gente dar um nome e mais um pouco, não é isso? É isso que tem pra hoje, pessoal, eu tô dramático, eu tô intenso, eu tô na loucura, tô batendo com epilepsia, é o que tem pra hoje, tá bom? Roda a vinheta! Pro olho, eu já apliquei meu Penter Lip Paint Pot, pra segurar minha sombra, é uma sombra cremosa de longa duração, passei na pálpebra móvel, esfumando até a sobrancelha e nos cílios inferiores, tá bom? Vou começar com o pincel 217 e a sombra Blackberry, que é esse rostinho daqui, e eu vou desenhar um côncavo bem intenso do lado externo, no externo, indo até dentro, mas dentro bem suave, só pra dar uma definida sem ficar muito forte. Vou aproveitar, já vou fazer os cílios inferiores. Essa parte tá feita, a gente vai dar mais dimensão nesse esfumado, eu vou usar a sombra Shadow e Lady da MAC, ela tá assim porque ela era de um cesteto de Natal, e eu vou usar o pincel 027 da Maria Margarida, que é esse de aplicar aqui pontual, tá bom? Esse daqui é um roxo, é um vinho bem escuro, eu vou reforçar esse côncavo e eu vou esfumar ele um pouquinho pra cima e também vou fazer os inferiores do canto externo até o meio do olho. Pra dar mais dimensão na pálpebra, eu vou com o 217 de novo e a Blackberry, eu vou colocar do canto externo até o meio, esfumando, pra fazer um degradê bonito. E depois eu venho com o Shadow e Lady e o pincel 027 da Maria Margarida, coloco só no cantinho pra dar bem uma dimensão mesmo. Então eu vou colocar o Blackberry até o meio, esfumando, e o Shadow e Lady só no cantinho. Tá feita a parte... Perdão, a parte do esfumado, tá? Agora eu vou iluminar, e pra iluminar eu vou usar o Mineralize Skin Finish Light Scapade com pincel 222. Eu vou fazer a luz da sobrancelha, não muito forte, mas dando uma luz aqui e terminando de esfumar esse roxinho em volta. E vou também forçar uma luz aqui dentro pra fazer um ponto de luz. Agora a gente vai terminar esse olho. Eu vou usar o Presset Pigment Black Grape, que é esse daqui, tá bom? Eu vou aplicar com o pincel 287, que é esse daqui, ó, duofibra de aplicar sombra 287. E eu vou umedecer ele pra ter mais controle do que eu vou fazer com o Mineralize Charged Water Hydrating Mist. O olho tá basicamente pronto. É basicamente isso. Agora vamos lá. Como eu tô usando esse cílio muito grande, que eu vou falar com ele daqui a pouco, eu preciso dar um truque de delineador. Eu não vou fazer um delineador, mas eu vou escurecer com o lápis preto e sombra preta. Só esse canto. Eu vou fazer uma luz aqui, eu vou fazer um traço de lápis preto nesse um terço do olho aqui dentro. Pra dar a escurecida, pra disfarçar a ponta do cílio. Mas eu não vou fazer um delineador todo. Que eu acho que não precisa, porque a gente já tem muita informação aqui. Ó, fez o pretinho dentro. Venho com um pincel, esse daqui é o 212 da MAC, é o retinho. Sombra preta opaca. Dou um acabamento aqui dentro. Só pra ficar bem pretinho, pra selar esse lápis. Ó, basicamente isso. Isso é o que vai disfarçar o cantinho interno do cílio postiço muito grande, ou com cordinha preta, tá bom? Lápis de olho eu vou usar o branco. Esse daqui é o Fascinate Icoe da MAC, eu vou passar bastante, tá bom? Máscara de cílio eu tô usando a Zoom Fast Black Lash da MAC, que é a Zoom Lash com o Carbon Black, ou seja, ela é mais preta. Pra arrasar. Cílio postiço eu vou usar o 304, que é esse super poderoso da Red Cherry. Colei com essa cola duro aqui, sem parabéns, sem formol. Maravilhosa essa cola, é muito boa. Bom, e é isso. O olho tá pronto, eu vou terminar e a gente volta pra fazer, pra eu falar o que eu fiz na pele. Fica aí. Pra pele, eu fiz contorno com o Blush Harmony da MAC. Aí eu usei o pincel 168 no rosto, tá bom? Pra fazer o do rosto. E usei o 224 e o 252 pra fazer o nariz, ok? Blush, eu usei o Blush Koi Girl, que é esse daqui, esse rosa, com o pincel 188, que é o do fibra pequeno. E de iluminador, eu usei o Mineralize Skin Finish Light Scape, que eu tô abrindo aqui. Usei o pincel 188 no rosto, o 227 e o 119 no nariz e em pontos específicos, tá bom? Foi isso que eu fiz pra pele. Ficou assim. Vamos ver o que eu vou fazer pra boca. Pra boca, eu vou usar três produtos. Vou começar com o lápis burgandie, tá bom? Deixa eu tentar botar aqui pra vocês verem o nome. Mas é burgandie. Vamos torcer pra ele focar, ó. Burgandie. Eu vou usar o lápis burgandie pra fazer o desenho. Aí eu vou socar batom diva na boca. O batom diva, que vocês conhecem. E pra fechar, eu vou usar o outro lápis de boca. Esse é o Night Moth. Eu vou dar dimensão na boca com esse lápis, tá bom? Vamos lá? Vamos sambar? Vamos arrasar. Tchau. 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 E é isso, povo. Essa é a maquiagem pronta. Nossa maquiagem dramática. A gente tem sobrancelhão, cilhão. Esse ouro roxo maravilhoso. Essa boca toda dimensional, vinho. Enfim, é uma maquiagem dramática. É drama. Enfim, é uma loucura. Tá bom, pessoal? Obrigado por assistir. Compartilha o vídeo. Curte o vídeo pra mim. Eu agradeço muito. Obrigado mesmo pelo carinho. Pra entrar em contato comigo, minhas redes sociais estão aqui em volta. Ou então no meu site, maiconareas.com Ou então no blog, maiconareasblog.com Tá bom? Obrigado por assistir. Beijão. Até mais. Tchau. Tchau.